Ariane, eu quero muito ser roteirista, eu tive uma ideia, o que eu faço agora? Como é que eu escrevo esse roteiro? Calma que a gente aqui sempre tem uma dica especial para você. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao canal Sou Filmes, ajudando você a fazer cinema. Você dos quatro cantos desse Brasil, seja bem-vindo. Deixa aqui nos comentários, me diz de onde você é, se você é do Rio, se você é de São Paulo, se você é do Sul, se você é do Norte. Eu já morei dois anos em Manaus, os meus primeiros vídeos desse canal foram gravados em Manaus. Então se você é de qualquer região desse Brasil, diz aqui para mim de onde você é para eu ter o prazer de saber até onde a nossa ajuda está chegando, ok? Vamos lá. Você quer muito desenvolver uma ideia, você quer muito escrever um roteiro. Então vamos lá. Essa dica aqui, ela é de ouro e ela vale para todo tipo de roteiro, ok? E aí se você quer escrever um roteiro de filme, longa-metragem, se você quer escrever o roteiro de um curta-metragem, se você quer escrever o roteiro de uma peça, se você quer escrever o roteiro de um musical, qualquer tipo de roteiro artístico que conte uma história, as dicas que eu vou deixar hoje aqui para vocês são super válidas. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, você teve uma ideia, anote. Não deixe essa ideia escapar. Não ache que você vai lembrar dela mais tarde. Não ache que você vai lembrar dela quando acordar. Não ache que você vai lembrar dela quando chegar em casa. Porque quando você menos imagina, da mesma forma que essa ideia surgiu do nada, acredite, do nada ela também evapora. E depois você vai ficar, como já aconteceu comigo, se lamureando porque, caramba, eu tive uma ideia, mas eu não consigo lembrar dela agora. Eu tinha certeza que eu não ia esquecer porque era uma ideia muito boa. Mas você esquece, acredita, você esquece. Eu já perdi boas ideias porque não anotei na hora que a ideia me veio e depois eu simplesmente não conseguia me lembrar de jeito nenhum. Eu me esforçava para lembrar, mas eu não conseguia. A única coisa que eu lembrava frustrada é que eu tinha tido uma boa ideia, mas eu não anotei e a ideia foi embora. Então, pelo amor de Jesus Cristo, não deixe passar nenhuma ideia para qualquer coisa que você vai escrever. Vai escrever um filme? Vai escrever uma peça? Vai escrever um musical? Vai escrever uma música? Vai escrever uma poesia? Vai escrever uma prosa? Vai escrever uma ideia? Vai escrever um pensamento? Quando escreve, anota na hora e depois você revisa, depois você vê quais são as melhores palavras, as melhores colocações. Mas a ideia central, anote na hora. Essa é a dica de ouro. Se você não anotar na hora, você vai perder. Então, anote no seu celular, anote no botão de papel, anote no guardanapo, anote na mão, anote naquilo que tiver o seu alcance, mande uma mensagem de voz para você mesmo, anote do jeito que você tiver na mão naquele momento. Só não anote somente na sua memória, porque a sua memória pode falhar. Acredite em mim. Vamos lá, mais uma dica. Ideia anotada, o que faz agora? Agora, agora você precisa fazer escolhas. Você precisa escolher qual é o melhor caminho a seguir. E sim, você precisa fazer escolhas. Independente do roteiro que você está desenvolvendo, independente do texto que você está escrevendo, se é um filme ou se é uma música, você precisa fazer escolhas. Sim, você é o autor, você é o criador daquele conteúdo. Você escolhe se você quer A ou se você quer B, se você quer aqui ou se você quer colar, se você quer alto ou baixo, se você quer branco ou preto. Você faz todas as escolhas. Se você, como estamos falando aqui diretamente, de cinema, você escolhe os caminhos. Você teve uma ideia incrível para contar a história de uma moça. Beleza. Você precisa começar a fazer escolhas. E a primeira escolha é como essa história termina. Você precisa saber como a história termina. É uma coisa que eu sempre falo nos meus workshops, nos meus cursos de roteiro. Falo no meu livro. Se você não viu o vídeo da semana passada, está aqui em cima. Nós temos um livro, Noções Básicas de Desenvolvimento de Roteiro, disponível na Amazon. Corre lá que está com preço super legal. Você precisa ter um fim. Você precisa saber como a sua história termina. Por que essa é a segunda coisa que você precisa. A primeira é ter uma ideia. É ter uma história. Tenha uma ideia de uma história para contar. Ok. Como ela vai terminar? Você precisa escolher como essa história vai terminar. Por que? Você tem um ponto A, que foi a ideia que você teve. Você precisa do ponto B, que é para você criar a trajetória. Até mesmo se você está escrevendo uma peça de teatro, se você quiser saber como termina, para depois desenvolver a trajetória. Se você está escrevendo uma música, você teve uma ideia. Qual é a conclusão que essa música traz? Qual é a reflexão que essa música traz? Que tipo de mensagem essa música traz? O que é que você deseja que as pessoas recebam, que as pessoas entendam com a música que você escreveu? Você precisa do ponto B. Você precisa da conclusão. Você precisa do final. Você precisa da resolução, para então você encontrar o melhor caminho para seguir. Então a dica, a segunda dica é essa. Já sabe que história contar? Planeje o final. Eu quero que a história termine assim. Eu quero que a minha mocinha tenha um final feliz. Eu quero que a minha mocinha sofra uma perda. Eu quero que o mocinho do meu filme, eu quero que ela fique grávida. Eu quero que ele arrume um emprego. Eu quero que ele se decepcione. Enfim, tanto para o bom, quanto para o ruim. Tanto para a conquista, quanto para o fracasso. Independente da história que você está contando, você precisa definir o final. Para depois você seguir esse trajeto, para depois você seguir essa linha. E agora eu vou deixar a terceira dica para vocês. Nós temos um curso, gente, nós temos um curso disponível gratuitamente. É isso mesmo. O curso é de graça. O curso é claro. Ele é muito básico. Gente, o curso está disponível de graça. O curso está disponível gratuitamente. É óbvio que ele é um curso básico. Se você quer um conteúdo mais aprofundado, nós temos disponível para você o curso Noções Básicas de Desenvolvimento de Roteiro, que está com preço muito bacana. Então, quer começar a escrever um roteiro? Comece por esse curso, Introdução ao Roteiro. O link está aqui embaixo na descrição. Essa é a terceira dica do dia. Começa por lá. Se você achar que vale a pena continuar desenvolvendo, você passa para o curso Noções Básicas, onde nós temos um curso mais aprofundado. Ok? Gente, e depois de tudo pronto, depois desse roteiro pronto, depois da sua ideia desenvolvida, você precisa... Você tem duas escolhas. Ou você engaveta. Beleza, escrevi um roteiro. E... Ou você parte para a produção. E se você decide partir para a produção, você tem mais dois caminhos. Ou você arregaça as mangas e você mesmo produz a sua ideia. Se ela for uma ideia mais sucinta, se for um curta-metragem, você mesmo pode produzir esse conteúdo. Ou se você está escrevendo uma série, se você está escrevendo um longa, você precisa arregaçar as mangas para procurar uma produtora para te ajudar a continuar o seu projeto. Ok? Mas nesse vídeo, nós vamos parar por aqui. Vou deixar aqui para vocês uma playlist sobre produção executiva, onde nós já temos alguns vídeos que te ajudam nesse processo de criação de um projeto. Ok? E não se preocupe se o que você precisa ainda não está nesse canal. deixe nos comentários aqui. A Ariane queria muito saber sobre isso. E a gente vai preparar esse conteúdo com muito carinho para você, tá bom? Não se esquece de se inscrever, de curtir, de comentar e de compartilhar esse conteúdo. Beijão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.